Tá, ó Vamos lá, vamos acertar os nossos Objetivos pro dia Dar em cima da Lin Dar em cima do Jun Dar em cima do Lia Você pode atualizar sua casa Tá, disso aqui depois E fazer as coisas Pescar, cuidar da casa Começar a pensar num celeiro Talvez fazer o espantalho, mas o espantalho só dá pra fazer com trigo Gente Ah, mano Essas florzinhas já estão Não, colhei tem 4 dias Puta, mano Eu preciso Eu vou ter que comprar o espantalho, galera Vou ter que comprar o trigo e fazer o espantalho, sei lá Eu vou ter que dar meu jeito O aniversário da linha é dia 10 Estamos safe ainda Suco de maçã Suco de laranja Tá, eu vou regar minhas plantas Mano, eu preciso muito De um espantalho, senhor amado Eu preciso de 2, né, na real Mano, tinha 3 bichos na minha plantação 3 3 3, bicho A gente não tem dinheiro pro espantalho Infelizmente a vida não tá fácil O que a gente pode fazer nesse caso específico aqui É tentar comprar trigo A gente precisa de 10 trigo A gente precisa de 7 A gente tem 3 E aí já fazer o nosso espantalho Puta, reguei errado Eu não consigo ver quais trigo estão regados E quais não estão Uma cerquinha seria nice Não, então Eu tenho a cerquinha Mas os bichos eles aparecem e desaparecem De uma forma aleatória Não parece que a cerquinha vai servir de alguma coisa Eu pensei na cerquinha Porque eu tenho cerquinha no meu inventário Vamos ver Vou ver se aplicando a cerquinha Talvez resolve o meu problema Mas eu acho que a cerquinha é só estética, viu Eu acho que o jogo te obriga a ter o espantalho Se pá 8 da manhã já, hein Puta que pariu Vou pegar o smoothie aqui Boa noite Boa noite, quem tá indo dormir Meu Deus Já é quase meia noite Parece que eu não fiz nada Minha nossa Os bichos parecem intangíveis Então, eles são tipo uns mini dragãozinhos, mano A gente tem que botar o espantalho Não tem jeito E tem um espantalho pra cada estação Então eu tenho que ter o espantalho de inverno Espantalho de verão Espantalho de outono É, vou ter que dar um jeito, mano Vou ter que fazer meu corre Por enquanto eu quero cuidar dessas plantas aqui Eu acho que é o mais importante Só que aqui começa meu BO, mano Espantalho de primavera Nós estamos na primavera Precisa de 10 trigos Oh meu Deus do céu Vamos ver o que eu consigo indo pra cidade Já é quase meia noite, mano Tá, eu preciso encontrar os meus amores Ai, a casinha do cachorro Um bom lar pra um bom cachorro Tá, a gente tem que encontrar a Lin Que deve... É, tá, tá trabalhando E o Jun O Jun tá aqui E ele tem missão, eu acho Corre, corre para os braços do Jun Vai, gasta toda a sua mana bagrela E corre na direção do emo mais bonito do Brasil Depois do meu namorado Que é o emo mais bonito do Brasil O Jun tá na minha frente Oi, Jun Bargo, eu tava esperando encontrar você Se tiver um tempinho, gostaria da sua ajuda Claro Como posso ajudar? Tô planejando uma lição baseada em recompensas Para as crianças E preciso de cookies Pra usar como recompensa Você estaria me fazendo um grande favor Se trouxesse quatro biscoitos Pra onde eu devo ir? Depois de ter os cookies Você pode levá-los à minha mesa Na biblioteca Tá bom Eu tenho um cookie só Pra você, Jun Desculpa Como que eu consigo cookies? Ai, deixa eu dar um presente pra ele Jun Você gosta de maçã, meu? Não parece que ficou tão feliz Você tá olhando pra... Ah, é que você é emo, né? Você vai olhar pra baixo mesmo Tá, o meu coração com ele subiu Agora eu preciso encontrar o Liam Ele tá em casa E eu tô mais perto da Lynn Então eu vou encontrar com a Lynn Vou dar uma maçã pra ela Dá o smoothie Não, eu vou levar um suco de maçã pra ele depois Já que ele gosta de maçã Ele vai gostar do suco de maçã, né? Pegando aqui pra fazer suco depois E ficar rica Nem fudendo que ele quer os seus cookies Pra você ver, né, mano? Tá, deixa eu ver Pescaria Aumenta o preço dos peixes Aumenta o raio de atração do seu anzol Aumenta o raio de atração do anzol Exploração Desbloqueia receitas Concede chance de... Aumenta a altura do salto Não, não quero isso Agricultura Desbloqueia ovelhas e suínos Posso fabricar geleias Posso fazer... Mineração Certo Certo, dei minhas upadas Eu tenho um coração inteiro com a Lynn, hein? Gabi, você tá gastando sua mana à toa Pulando de lá pra cá Não, eu não gasto, mano Eu achei que eu gastasse mana Pulando de um lado pro outro Ah, eu vi o bagulho na placa Mas eu não quero pegar quest agora, não Já tô fazendo coisa demais Vou ainda pegar quest na placa? Tá maluco? Oi, Lynn Seus braços tão doloridos? Você não se cansa de trabalhar tanto? Seu trabalho... Você vai deixar sua família orgulhosa E deixa eu te dar um presente Eu sei que você gosta de maçã Toma maçã? Eu costumava comer isso o tempo todo E tá bom Eu falei não mencione isso Mas não é isso Que a tradução tá errada Ou o coração com ela subiu, hein? É um coração e meio já Vou aproveitar que eu já tô aqui Vou botar a chave no bagulho A chave no changas Que changas, Gabi? Esse aqui, ó Aqui, ó Inserir chave enferrujada Inserir uma chave de cobre Pra abrir permanentemente Tá aberto Seja aberto Agora eu vou pegar umas coisas aqui Vamos ver o que que tem Tá de um cobre Que é sempre bom Tá, se a gente trombar com o Leon A gente vai dar uma maçã pro Leon Se o Leon for o brother Que não gosta de maçã A gente manda ele tomar no cu E a gente sai só com o Jun E com a Lynn Foda-se Não vou ficar me humilhando Por macho padeiro, não A coisa mais legal Sobre ele É o fato dele ser padeiro Se ele recusar a minha maçã Eu já estou suspeitando Que ele recusaria a minha maçã Então eu já faço o que? Fico brava Deixa eu ver o que que tem No segundo andar ali Tá certo É isso aí, não Sem se humilhar por pouco Pra eu avançar Pra próxima porta Eu preciso de Outra chave de cobre Ah, mas vai te tomar no cu, né? Tenho que vir pra cá Com um estoque De chave de cobre agora Que humilhaçãozinha barata E tem uma plaquinha de morte Aqui perto da água Tá, vou pegar um cobrezinho Show da bola Nada de ferro Mas a vida não é perfeita, né? Opa, que isso? Safira? Safira Sério E se eu dar um pulo? Não Não pode pular na água Porque tomar banho é perigoso No jogo Entendi Mano, eu não sei com quantas chaves de cobra Eu vou ter que voltar aqui Mas tudo bem Oi, babi Tads Ai Minhas costas Que jogo gracinha É parecido com o Stardew Valley Só que de fada Você acredita? Acredita numa coisa dessas? Tá Agora a gente vai dar em cima de quem mesmo? Do padeiro Tá Cadê o nosso amigo padeiro? Tá Ele tá na Kitty É mais fácil eu voltar pra minha casa E ir por cima E encontrar ele lá A gente vai fazer o que? A gente vai dar em cima do padeiro Eu vou chegar pra ele E eu vou perguntar Seu pai é padeiro? Porque você é um sonho Caralho Quase 40 meses Obrigada pelos 38 mesinhos Sabe? Obrigada por renovar de coração É nóis demais Oh, parece que você ficou sem mana Meu Pera, cadê ele? Kitty, cadê ele? Bago, isso é uma ótima coincidência Acabei de perceber que esqueci de regar meu jardim Antes de vir pra cá Eu te dou uma poção se você me ajudar Onde fica o seu jardim? Na lateral da minha casa Plantado na terra Como as outras plantas são Só se certifique-se que todas as minhas plantas Tenham água o suficiente Tá bom Tá bom Deixa eu só encontrar o meu padeiro favorito Pera, cadê ele? Meu Deus Ele já tá lá, lá, lá longe, mano Porra, vai se fuder Vou pegar essas maçãs aqui Isso Valdi é mais sonhador Oh, meu Deus Ele é tão talentoso Faz meu tipo Acho que está escrevendo uma nova música Meu Deus O que é isso? Quem é Claude? Precisa ser melhor amigo do Claude pra entrar Oxe Isso aqui vai pra onde? Mas vai pra onde? O que é isso? Em homenagem aos fundadores originais de Sunheaven Ah, os créditos Bonitinho Pronto Zerou, galera Acabou Hum Ah, achei que era uma entrada secreta Ô, tu Burguesinho safado Burguesinho safado Caralho Por que todo mundo é gostoso? Você deve ser o novo fazendeiro Eu sou o Claude Oi, eu sou a Bago Claro que sim Você também Caralho O riquinho Será que o riquinho quer uma maçãzinha da fazendeira? Essa é uma boa maçã Obrigado Ô, ele gostou da maçã, meu Todo mundo gosta de maçã nesse jogo Que delícia Tem que ser assim mesmo Vambora Todo mundo gosta de maçã, mano Meu Deus Eu tenho que conseguir cookies Tem um pintor aqui O que ele tá pintando? O estudante de Jun É, minha árvore Se parece com um pedaço de gosma verde Como que Jun faz que pareça tão fácil? Meu Deus O Jun é artista Parece um metzão, mano É isso O Jun é um metzão Essa é a casa do Jun Nem fudendo que casa pica Meu Deus Como que eu vou conseguir fazer os cookies pra ele? Peter, ele tá pescando aqui por quê? Tem uma pergunta pra mim? Não Eu não Mas eu acabei de ver uns peixes ali Eu vou pescar Pega, pega a minha risquinha Pega Manda o peixe Peguei um dourado Aquele ali não vai vir pra mim Vai? Vai Vem Eu peguei uma lata de lata Nem fudendo que eu peguei uma lata de lata Tá Eu preciso encontrar o Liam Que tá perto da casa geral ali Eu vou aqui por cima mesmo, então Eu não achei a plantação da garota Eu não vou regar agora, não Ah, ela quer que eu regue as flores Agora eu vi as flores Que ela quer que eu regue Eu vou voltar ali É rapidinho São essas aqui, ó Puta, mas eu tô sem água Ah, já foi, já Cadê a kit? Toque, toque Agora eu quero esse jogo Meu Deus A casa dela gigantesca dentro Pera, ela não tá em casa E eu entrei Mesmo assim Eu posso dormir na cama dela Meu Deus Ah, mas cadê ela? A kit gosta de casas Então ela colocou uma casa Dentro da sua casa Assim a casa dela Pode abrigar Enquanto ela Casa Ela tem gatinho Ela tem vários gatinhos Pra tudo que é lado É muito fofinha a casa dela É muito fofinha a casa dela Mas eu preciso encontrar ela Cadê ela? Mano, como ela foi pra lá, cara? Ah, eu vou encontrar o Liam Meu Deus Eu preciso dar Eu preciso fazer cookies Será que na padaria tem cookies? Me fala que na padaria tem cookies Tem que ter cookies na padaria Ô Jordânia Jordan Escreve Jordânia aqui Você tem cookies Biscoito 115 cada um Porra Não, calma lá Nossa, passei até mal aqui 115 cada um Não, vou pensar com carinho Pode deixar Amanhã eu passo aqui na padaria A gente vai ter que vender tudo, galera Fudeu Vender tudo Morar de aluguel Não, tudo pelo Jun, pessoal Ah, ele vai me amar Ele vai me amar Nem que seja na base do Do ódio Ele vai me amar Nem que seja na base do ódio Eu vou casar com esse Emre Tô falando O Liam tá ali embaixo Eu vou dar uma maçã pra ele Se ele reclamar da minha maçã Aí o problema é dele Vem comer minha maçã Você pode ser Meu café da manhã É essa música aí mesmo Oi, Liam Tudo bem? Opa Olha só Fiquei sabendo que todo mundo nessa cidade gosta de maçã Ah, até você gosta de maçã Perfeito Bom saber Você tá atirando pra todo lado? Mas é óbvio Com progredir a lidar com avançada amizade A gente vai descobrir quem é bom e quem não é Entendeu? Tá O Jun tá aqui pertinho de mim Pô, mas eu não vou entrar na biblioteca Pra falar pra ele Que eu só vou conseguir os cookies dele amanhã Eu vou encontrar a Kitty então Aqui no caminho O que é isso? Não Não quero essa merda A Kitty tá aqui? Tá Oi Reguei suas plantas De nada Eu quero XP de combate Sempre bom A Kitty gosta mais de mim que o Jun Eu preciso conseguir os cookies É o seguinte pessoal Eu vou vender tudo Até minha alma Pra eu conseguir comprar os cookies pro Jun amanhã Ele precisa acho que de 4 cookies É Cada cookie custa quanto? 200 e vral Deixa eu voltar pra lá Vou voltar pra lá Que eu consegui dinheiro agora ajudando a Kitty Pelo menos Ela me deu dinheiro Graças a Deus 115 Tá não Vai dar tudo certo então Eu tenho uns smooth pra vender também Amanhã vai dar bom Tá vamos lá Vamos lá Cookies Oi 115 Tá Ficou faltando um pouquinho pra comprar o quarto Tudo certo O que que a gente não faz por amor né chat? Eu preciso comprar uns animais depois Preciso começar a ter um celeiro Não é melhor deixar o Jun pra lá e focar em macetar os mais fáceis? Nada que é bom vem facilmente Vou deixar fazendo suco ali Deixa eu ver o que que eu posso botar pra venda A Safira vende a 100 Eu posso vender uma A lata de lata Porra Será que o outro smoothie? Ah vai dar um dinheirinho bom pelo menos Aprende a conduzir uns biscoitos Vende uns biscoitos Não então Eu tenho muita coisa já que eu consigo fazer Por exemplo Eu consigo aproveitar os As frutas e fazer suco Ou eu tenho essas moedinhas da prefeitura pra trocar Eu tenho que pescar uns peixes Pra eu não só vender peixe Como eu quero fazer a mesa de grelhados Pra eu vender os peixes grelhados já Na chat Minha cabeça tá muito à frente do seu tempo Sacou? Ó que saudade do Stardew Valley Que dava lá pra ficar horas e horas e horas pescando Aqui você tem que encontrar o peixe na água pra pescar ele É muito injusto isso Porra Eu tinha um farm infinito de dinheiro no Stardew Valley Ai tem um peixe aqui É... Calma Quer dizer, parece um peixe É um peixe Peguei um atum pigmel Quero ver se tem peixe ali do outro lado Amanhã vai ter cookies, chat Amanhã eu vou acordar, vou regar minhas plantas Vou cedinho conseguir um cookie Aqui, quero ver se dá pra pescar aqui Mano, não tá tendo um peixinho nesse mar Mano, não é possível Não tem Peixe Feliz aniversário Quem tá fazendo aniversário? Meu Deus, já passou da meia-noite Mano As cenas estão se repetindo Tá, peguei os sucos Vou botar eles pra vender Que nenhum bicho come a minha plantação à noite Porque eu preciso de trigo Pra fazer espantalho Vai dar bom Tá, eu tenho dois peixes Posso vender Eu tenho dois peixes, agora preciso saber se eles são peixes vagabundos Pra eu conseguir fazer a tábua dos peixes Tá, eu tenho um peixe comum O outro não é comum Mas também não é carpa Preciso de carpa pra fazer mesa de sushi Tá, ó Seguinte A gente vai ter que tentar pescar uns peixes comuns Pra eu fazer uma mesa pra eu grelhar os peixes Porque daí a partir do momento que eu grelhar os peixes Eu vendo os peixes grelhados Aí eu já viro uma empreendedora, entendeu? Eu sei fazer cookies? Ainda não sei Sei também, foda-se Não tem os ingredientes Porque eu não tenho bicho Preciso ter bicho Tá, chat é o seguinte Agora nós temos aqui questões Meus pontos de habilidades eu gastei E o três cookie A Lynn gosta de mim A Anne, não muito A Kitty gosta de mim A Taneel tá aí, né? A Katerine nem liga pra mim Nossa, a bruxinha rabuda Eu tenho que dar uma moral pra bruxinha O Jun tá felizão comigo Não tá muito felizão Eu queria que ele fosse mais felizão Mas ele vai gostar de mim Assim que eu der o... O negócio pra ele Os cookies A Lúcia não tá nem aí O Claudio O Claudio até que gostou de mim E o Leon Porra, o Leon me odeia Que isso Ó, eu vou dar maçã pra todo mundo Eu vou dar maçã pra todo mundo É isso Eu vou levar essas fichinhas Pra quando eu trombar lá na prefeitura Eu comprar umas coisas também Vou comprar uns negócios Na prefeitura Nossa, eu espero que o Jun Me dê uma moralzinha amanhã Minha agricultura Minha agricultura tá nível 14 Quase nível 15 A exploração tá nível 13 Mineração nível 6 Combate nível 2 Pescaria nível 2 Pescaria podia tá nível mais alto Se tivesse mais peixe 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 tá lá na puta que pariu Vem, peixe Vem Uhul Você pegou um ovo pintado Caralho Esse ovo me deu muita Muita XP O que um ovo pintado faz? Não sei se eu tenho que guardar Esse ovo pintado ou não Mas vou guardar Vai que seja muito útil Pra alguma coisa Tô olhando na internet Os presentes que ele ama Pode falar? Me fala só um Dos que ele ama Café Puta, café Quero divórcio Café? Vou plantar café Peguei um caranguejo Meu Deus Eu posso quase me afogar Na água Peixinho aqui Não tá tendo não, né? Não quer, né? O que tinha pra cá mesmo Que eu não lembro Meu Deus Mais um O que esse aqui quer Pra sair do caminho? Mano Chocoberry Maçã Baga E cogumelo Ah, tem mais um senhor Dormindo no caminho Tem um cogumelo aqui E o que que tem pra cá? Aqui vai ter bicho, né? Tem bicho Mas parece ser nível baixo Parece ser uns bicho Que eu dou conta Vamos ver Certo Tá ficando muito tarde da noite Baú Cogumelo O que que tem pra cá? Folhoso de elite Tá, tem um baú ali em cima Eu tenho que voltar aqui depois Quando eu tiver mais tempo Eita, eles respawnaram Fala galera Eu vou pegar essas Peraí Será que eu consigo? Até consigo Foi Isso dá dinheiro Deixa eu quebrar essa árvore E voltar pra casa Vamos correr Vamos correr Tá É o seguinte Cookies Jum Dá uma maçãzinha pra ele A gente precisa descobrir se ele gosta de Se ele gosta Se eu consigo plantar um café Ah Tá, vamos dale Você gostaria de dormir? Gostar ou não gostaria, né? Se eu pudesse optar por nunca mais dormir Eu provavelmente o faria Mas Tá Tá Tô com dinheiros Porque vendi umas coisas Ai, vai ter alguma coisa, né? Achei que ia dar algum B.O. Eita Sai Para de comer meu trigo, cara Me deixa em paz Tá Minhas flores ainda não estão prontas Ai Comeram aqui também Porra Ainda não tenho como fazer o espantalho O junto Café O negócio é dar água Para as plantas Esqueci de vender coisa ontem Uma 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 dessas é 85 Eu tenho que vender as minhas Então Caralho Achei um anel de cobre Nossa Achei um monte de coisa ontem Tá Mas eu lido com isso depois Não tenho esse tempo Chat A gente tem um emo Para conquistar A gente vai passar na padaria Vai comprar o cookies dele O cookies O último cookie Para ele Vai encontrar ele Vai dar os cookies Eu vou ver Quanto é que custa Para ter um celeiro Oh merda Eita Consegui chegar Nível 15 Ouça minhas palavras Bago Tô ouvindo Tô sano Eu posso sentir Seu poder crescer Seu serviço A Sun Heaven Tem sido notável Mas hoje A segurança de Sun Heaven Depende de você Estou a caminho Adeus Bago Eu tenho que falar Com a Rosa Eu tô a caminho Mas ainda não Antes de salvar Sun Heaven E falar com a Rosa Eu tenho que Regar minhas plantas E dar uma beijoca Na boca do Jun Fala no chat Que eu olhando errado O Jun não gosta de café Quem gosta é o Leon Graças a Deus O Leon tá descartado Então Às vezes eu descartei O Emo por nada Mas me fala Uma coisa Então que ele gosta Eu acho que ele gosta De flores Não sei Ele gosta de arte Na real Eu tava pensando Quando essas flores Desabrochassem Eu dar uma pra ele Meu Deus Meu Deus Que demora Pra regar Tudo isso O Deus Cyberpunk Crash Fechou Você tava tentando Botar mod do que Né Ele Que está Mal pergunte Sim Que for Eu tô com uma lista Eu tô com uma lista Tem mais de 300 Tranquilamente Porra Que isso Tá Tá sem fruta Aqui Mas isso é o de menos No mesmo lugar Pra pegar fruta Tá É Eu tenho 14 maçãs Eu tenho que dar Uma maçã pra Linho Uma maçã pro Jun Uma maçã pro Linho E uma maçã pra bruxinha Porra A bruxinha vai gostar De maçã Né Falaram que o Jun Gosta de chá Ele gosta de chá Tá Tá Vou ficar atenta Eles parecem felizes E saudáveis Eu tenho que ver De comprar bichinhos Oi Kitty Deixa eu te dar Eu vou te dar um presente Maçã Todo mundo gosta de maçã Aqui nessa cidade Uh Ela gostou da maçã também Eu consigo comprar os bichinhos Ah Eu não tenho celeiro Pra comprar Tá Vamos comprar os cookies Para se distrair Comprar os cookies Pelo amor de Deus Nove da manhã Já tá aberta A padaria Há muito tempo É Esse 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 Uh Eu não me apresentei Pra ele Mano É Biscoitos Pronto Eu tenho quatro cookies Agora é só encontrar o Jun É teclado e mouse Dá pra jogar Não sei se dá Deixa eu ver É não Teclado e mouse Tá Eu não sei se o Jun Tá em casa O estudante dele tá Vamos ver onde ele tá Nossa Ele tá lá no centro Da cidade Ai Tá Eu tenho que entregar os cookies Para o Jun Ai eu vou dar o presente Para o Jun Vai ser uma maçã Por enquanto Ai ele tá aqui Graças a Deus Observando a fonte De novo Oiê Tá Eu dei os cookies Pra ele Vou ganhar um dinheirinho Na troca Certo Não perdi toda Minha grana Opa Ele já tá Mais meu amigo Hein Ai eu dou uma maçãzinha Pra ele Ele fica um pouquinho Mais feliz Show Ele tá um pouquinho Mais feliz já Quer mais alguma coisa Tá Não quer mais nada não Tá feliz Tá contente Um cachorrinho Não Não vou gastar meu dinheiro Essa mulher Não vai me enganar O que é isso Ah é um museu mesmo Tá Muitas coisas pra fazer Eu tenho que falar com a Rosa Vou falar com a Rosa Pra aproveitar Vou falar com a Rosa Que eu já tô aqui Só tenho que subir um pouquinho Chate A Rosa vai me treinar Pra eu lutar com o dragão Oi Rosa A Rosa vai me levar A matar Seres demoníacos Você está indo pro Dragon's Meet? Sim Eu preciso que você me acompanhe Até lá Que o bicho Quer falar comigo O Helios Você já ouviu as palavras De Helios Ou tá pronto pra voltar? Não Calma lá Oiê Dagrão Fico feliz em vê-lo Entrar em sua força Agora devo pedir-lhe que use seu poder Para o bem de Sun Heaven Bago Uma energia escura está se espalhando Em nosso mundo Mas eu não sei como Eu devo conferenciar com os meus parentes Os outros dos dragões guardiões É imperativo que eu busque o conhecimento dele Sobre esta escuridão Apenas busque conhecimento Tá Ele vai ter que conversar com os outros dragões guardiões Então eu imagino Que ele vai ter que sair daqui No entanto Eu não devo deixar Sun Heaven desprotegido Por isso eu vou lançar um feitiço de salvaguarda Para proteger a cidade na minha ausência Com essa tarefa eu peço sua ajuda Doze no deserto ao leste do paraíso do sol E encontre um cristal chamado glorito Os cristais de glorita São encontrados abundantemente no deserto Ao redor das terras do paraíso do sol Mas eu preciso de apenas de um É crucial que você não tome mais que um cristal O sustento da floresta depende da energia da mana Dentro da glorita Você entendeu? Volte com o cristal de glorita o mais rápido possível Para que eu possa começar a minha jornada Tá Ele falou para eu buscar só um Eu posso escolher um negócio de ferro meu E eu vou na picarreta Quero muito uma picarreta de ferro Muito obrigada Meu Deus, ele me deu uma picarreta de ferro Não aguentava mais minha picar torta Tô pronta pra ir Chate Agora eu tenho que ir para o leste Pra lá Pra aquele lugar onde eu fui antes Só que eu sou um pouco fraca Pra ir pra lá Na minha concepção Na minha concepção Aquele lugar é um pouco violento Então eu não vou pra lá ainda Agora eu vou juntar dinheiro Que é a coisa que todo mundo gosta Eu vou distribuir presentes Para os meus amores O pãozinho boy tá aí? Cheesecake de franguesa Contem comigo Peraí O padeiro boy tá aí? Não tá, pelo visto É nóis Peraí Ele tá aqui Peraí Peraí Criança O que você quer? Bago Eu preciso da sua ajuda O que aconteceu? Eu entornei o saco grande do Lian De flor no caminho de casa E agora ele precisa comprar mais Eu me sinto tão mal Como eu posso ajudar? Se você me trouxer cinco farinhas Pra surpreender o Lian Se você o fizer Será meu favorito Tá bom Eu cuido disso pra você Eu entornei o saco do Lian O pinto foi desagradável Nossa mano Tem o pinto Tem o saco do Lian Oi de novo? Desculpa É bago né? Você nunca lembra meu nome Você precisa de uma soneca Você devia cuidar melhor de si mesmo Tô ciente Obrigada Nossa calma Ele é o padeiro Ele dirige a padaria E ele toma conta das duas irmãs dele E ele faz todas as coisas ao mesmo tempo Quantos anos elas têm? São apenas crianças Elas tentaram me ajudar a assar uma vez E não foi muito bom Calvin devolveu um bolo com purpurina Não consegui parar de rir Porque ele tinha brilhos nos dentes Estava muito bravo Agora fiquei com dó A Asuna fez xixi Sinto o cheiro de xixi dela Do outro lado do mundo Aí ó Ganha uma maçã Viu? É nóis Que chato Eu acabei de perceber uma coisa O bicho tá ainda dormindo Só que ele tá aqui ó Parece que esse grandalhão comeu E voltou a adormecer Ele tá dormindo aqui agora Eu não tinha visto isso Apesar de já ter passado aqui várias vezes É bom que eu já peguei umas frutas Pra cozinhar Pra fazer suco Ele é gostoso e difícil Do jeito que eu gosto Então Então Essas foram minhas duas palavras Sobre o assunto Então Tá Vamos lá Eu preciso de dinheiro Então tem formas de fazer isso Eu poderia entrar na mina Pra conseguir ouro Eu tô com a picareta de ferro Agora vem Não Seu nível de mineração Não é alto o suficiente Pra usar essa picareta de ferro Ah Mas meu piruzinho Minúsculo Bem pequenininho mesmo Mas nem fudendo Quanto que eu preciso ter Ai Meu nível é 6 Eu devo ter que ser 10 Né Puta Eu devia ter pego machado Então Ai Deus não foi fiel Mano Vou ter que ir na mina Então Mina Tens os cabelos É da hora Né Pelo visto Ah Mano Vou ter que ir na mina Tens os cabelos É da hora Seu corpo Eu vou Porra Tá Deixa eu fazer o seguinte Eu vou equipar esse anel Ué Por que que eu não posso equipar o anel 2 Ai Preciso ter combate nível 5 Pra usar esse anel Puta Eu esqueci de passar na prefeitura Não tens o que é necessário Não Eu vou tentar pegar duas barrinhas de cobre Chat Fazer mais uma chave Pra descer mais um pouquinho Mas enquanto isso Deixa eu ver uma coisa Acho que eu vou guardar esse Os peixes tem que ficar no meu inventário Pra me lembrar do porquê que eu tô juntando peixe Senão eu esqueço Eu não vou levar Eu vou vender essa merda aqui As fichas comunitárias eu quero ir lá trocar Na prefeitura Vou fazer mais uma Mais um bagulho de cobre aqui Mais uma barrinha de cobre Ai eu vou fazer uma chave Pronto Tá fazendo a chave Vou botar isso aqui pra venda Isso aqui também Perfeito Já tem um dinheirinho ali garantido Tem uma chave Dá pra plantar chá Não sei mano Que tipo de coisa Vai ser chá do que? Dá para plantar chá Foi uma pergunta excelente Me bateu meio torto Ai você vai lá Ai você rega e já sai o que? Já sai a xícara já Ah não Ela tá fazendo um piquenique Tá peguei aqui Ó Vamos lá Pega com água quente Pera Mano como assim a chave ficou no chão? Nem fudendo Como que a chave ficou no chão? Eu passei em cima Ah mano Minha piroca é muito mole Que isso Que isso Como que ficou aqui Cara A bruxinha faz tempo Que eu não trombo com ela Ela tá aqui embaixo Será? Não tá Volta outra hora A do cabelo vermelho É outra menina É a Lúcia É a prefeita Pronto Vamos Pesca os patros Opa Você quer uma maçã Minha rainha Hehehe Ficou feliz Tchau Até depois Já quero deixar aberto aqui Como que eu colho Ah Porra O cristal de água Ó Ó chat Eu vim aqui Literalmente Pra subir o meu nível De Mineração Pra aumentar ele Porque eu preciso aumentar ele Pro 10 Pra poder usar Minha picarreta De ferro Mano A luz Tá iluminando Exatamente Essa pedra Você quer me dizer Alguma coisa Jogo Não Bom descanso Quem tá indo dormir Até mais Vejo vocês em breve Durmam bem Esse buraquinho No chão Nada parece Nível 7 De Picaretagem Meu nível De picaretagem É 7 No chat Tá Vou descer Mais um andar Na mina Vamos ver O que rola Vamos 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 Tá Aqui tem umas coisas Mais interessantes Ainda de cobre Precisa Ainda de cobre Tem uma camiseta Com o círculo Do demônio Ali presa Na parede Tem várias roupas Na real Isso Esse aqui dá mais XP Vamos Vamos Sobe de nível Meu Deus Sobe de nível Vai Oh yes Nível 8 A gente precisa chegar Nível 10 Só isso É tudo É tudo É tudo que a gente Preciso É verdade Quando será que eu tenho que avançar Para Quando será que eu tenho que avançar A chat Para conseguir E ferro É definitivamente uma das perguntas já feitas Nem te conto Não me conta mesmo Porque assim O jogo Ele não tem uma progressão Tão lenta Quanto Star de Valley Então eu não acho que demora muito Para você avançar Nas coisas Assim não Porra Primeiro dia Já fiz coisa Para caceta E olha que agora Eu estou só farmando Em teoria Ferro minério comum Não Não Depende do jogo Se o jogo não quiser que seja Não vai ser Assim Eu gostaria que no nível 5 Da caverna Já tivesse o O ferro Mas duvido muito O que dá para fazer com o minério de cobre Que eu peguei É voltar Fazer mais umas chaves E tentar abrir mais Para descer um pouquinho mais Para tentar chegar um pouco mais perto do ferro Mas sem garantias De que vai realmente Mas acho que eu consigo pegar nível 9 De mineração Antes de Antes de dormir No dia de hoje No jogo Eu não entendi Como é que acha Ah Peraí Deve cortar isso aqui Não Eu ainda não entendi Como é que acha A chave enferrujada Que precisa Para tipo Abrir o outro nível Da Da porta Tem que beber água É verdade Muito bem lembrado Tá no canto superior Pera No canto esquerdo Ah Depois eu vejo Why Então Que dropa das coisas Eu imaginei Mas A hora que eu já peguei ela Como assim Inserir chave enferrujada Para abrir para um dia somente Não Eu estou sem ela Não tenho ela não Ela está no chão Mano Nem fudendo Que eu não vi Meu Deus Eu dropei mesmo Mano Até É Dei uma pegada na água Aí agora Vamos descer então Olha os dragãozinhos Cuspindo fogo Nos desenhos Porra Eu fico conversando E falando E tal E eu nem vejo Quando eu dropo as coisas Foi erro de cálculo Aqui E está escrito aqui Não dá Esse som foi da chave Foi Pior que foi Dá para descer um pouco mais Então Só quero pegar Aquele cobre ali Opa Quem está chegando Bom Meus reis Tudo bom Deixa eu abrir aqui É bom que eu já desço Até Eu estou no 4 Eu acho Eu desço para o 5 Vejo o que tem lá 8h50 da noite As 10h no máximo Eu tenho que sair vazada daqui Vamos descer mais um pouquinho Vai Oi Opa Começou a ficar muito louco Putz Com o cristal de fogo Eu já posso Fazer as abelhas Olha lá Acho que aqui Dá para eu subir Para o nível Dá para eu subir Para o nível 10 Se eu quebrar os cobre Aqui dá uma Dá um XP bom Estou um pouco louco Um pouquinho Estou louco Agora dá para usar o de ferro Me fala que dá para usar o de ferro Por favor Meu Deus Dá para usar o de ferro Galerinha Vamos sair vazado Daqui então Dá para usar o de ferro Agora Agora eu vou ter que correr Meu Deus Muda muito essa de ferro Ela vai quebrar as coisas Bem mais rápido E eu vou poder quebrar Coisas que antes Eu não conseguia quebrar Tipo aquelas pedronas No meu terreno Eu acho que com a picareta de ferro Dá para quebrar Então tipo Coisas que eu não conseguia destruir Antes Agora eu devo conseguir Devo conseguir pegar materiais melhores Para fazer algumas coisas melhores Mais avançadas E se eu avançar mais rápido na mina Eu consigo chegar mais rápido no ferro E se eu chegar mais rápido no ferro Eu posso fazer outras coisas de ferro Olha Eu acho que eu consigo quebrar isso agora Você precisa de uma ferramenta mais forte Para quebrar depósitos de pedra pesada Ah Vai tomar no cu então E retira tudo o que eu falei Eu vou enfiar na minha bunda isso aqui Porra Mano Eu estava felizona Que eu ia limpar essa merda Vocês viram mano O que esse jogo faz comigo Tem alguma coisa para eu pescar O lag não tem Ah vamos embora então Não deu nem um minuto de felicidade mano Proibido ser feliz nesse jogo Pronto Certo Tá Estamos recuperando nosso dinheiro O que nos vai Vai nos levar em breve Para comprar A comprar um celeiro Para começar a ter animais Oh yes Mano O espantalho Veio aí com força Eu vou Tentar dar rosas azuis Para o Jun hoje Porque eu acho que combinam com ele O que vocês acham Da minha ideia Horrível Aí foda-se né Um espantalho de primavera Por favor Nossa demora 4 horas Para ele ficar pronto Ele tem um valor de venda bom As origens de Sun Heaven Nossa eu peguei uns itens Uns itens de lore Maneiro Tá Botei o espantalho Para fazer Como que faz o buquê Não restaure o vale não Também Vamos com calma Deixa eu ver se eu deixei Alguma coisa dentro Desse baú aqui Não Tá Certo Nossa Ranzo Que isso Foi ruim 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 Calma aí Tenho vários minérios de cobre agora Tenho madeiras Então isso é bom E o pedras Deixar as laranjas aqui Eu vou Deixar isso aqui Aqui Vai ficar aqui dentro também Vamos lá Vamos lá Tem algum Eu tenho que regar As plantas Meu Deus Tá Mas eu posso Craftar um bagulho A caixa de abelhas 45 minutos Para ela ser feita Show Enquanto ela é feita Eu vou regar Minhas plantas Tá A chat É o seguinte Tem que ir lá no bar E queira pegar o colar De concha Não Mano Ó Eu vou colocar o espantalho Aqui Eu vou Encontrar os meus amores Na rua Eu vou dar os presentinhos Para eles Eu vou ver o quanto Eu preciso Para ter um celeiro Eu vou ver O que que eu posso Trocar minhas fichinhas De fazer Quests Para a comunidade Para a comunidade No caso Para os vizinhos Mano Os bichos Destruíram Minha plantação Esses filhos Das putas E eu não Consegui Quebrar as pedras Que ódio Peguei Meu espantalho E vai ficar Aqui Qual que pá Desse jogo Por enquanto Eu estou com uma pá Enferrujada Mas em breve Eu vou ter uma de Cobre ou de ferro Se tudo der certo Tá Vamos lá Que eu acho que agora Eu consigo criar abelha Não vim para o lado De cá Agora Aqui eu vou ter Os animais Eu acho Que é mais fácil Olá abelhas Como que faz Como que usa Não sei Eu vou deixá-las ali Por enquanto Tá chat É o seguinte Meu plano Para hoje Então Vou botar algumas Coisas para venda Isso aqui vai para venda Separei algumas para vender Isso aqui eu também Separei para vender Isso aqui não Isso aqui também não Ah eu vou craftar uns bagulho Craftei a casa das abelhas Ação de panificação Eu preciso do açúcar Compositor Eu preciso da areia Camisa de construção É essa aqui Tá Tá chat Vamos lá A gente tem alguns Alguns rolês Para hoje Então Primeira coisa que a gente vai passar Na prefeitura A gente vai passar Na prefeitura Não Antes Deixa eu ver se Meu brother padeiro Tá aqui Caralho Ele tá aqui Oi Hoje eu vou te dar Outra maçã Você acredita? É isso aí É nóis Meu brother Tá aí Nossa Ele me odeia Mano Eu nem vou mais tentar Ó A gente tem que passar Na prefeitura Para ver o que a gente Pode fazer de construção Porque eu tenho que pedir Autorização na prefeitura Para construir Ai o Jun O Jun Tá aqui Jun Eu trouxe Rosas Azuis Para você Você quer Pera Se você tiver tempo Gostaria muito De me encontrar Com você Afinal Eu sou Conselheiro Da cidade Ah Como você está Se instalando Tem um instalado Bem Isso é muito bom De ouvir Você parece Muito mais confortável Do que quando Apareceu pela primeira vez O que você faz Como conselheiro Simplificando Eu falo com as pessoas Sobre seus problemas Se você estiver Se sentindo sobrecarregado Venha me procurar Todo mundo precisa De alguém Para conversar Essa cidade Tem sorte De ter alguém Como você Dentro dela Já soltei um flerte Obrigada Sabia que você Era uma pessoa gentil E ainda Vou te dar Uma rosa azul Rosas azuis Que gesto adorável Não sei Ah ele gostou Ele gostou Tá com três corações Porra Assim Não aparentou Gostar muito Mas os corações Dizem outra coisa Tá Isso aqui Vamos lá Bernard Fala comigo Cortar A poção Do toco Bom Ele vende diamantes Poções Ah mas ele vende Com os Com os bagulhinhos Da cidade Então você compra Com os bagulhinhos Da cidade Presente de osso Diamante Anel de noivado Carta de amor Eu tenho Mano Ai meu Deus Poção de peito Poção de peito Sei lá Não sei Não gostei Dessas poções Galpão Para eu ter Um celeiro A capacidade De animal Da fazenda Fica em oito E dá acesso Ao bar no interior Precisa de cinco mil De ouro A estação de alimentação Para os animais Custa quinhentos O alimentador automático Custa mil O coletor automático Custa mil O kit de aumentar A casa Custa Dez E o Casa nível Três Custa trinta Tá Então chat A gente precisa Juntar sete mil De ouro E aí a gente Volta aqui Eu vou comprar O galpão Vou comprar Os dois Alimentadores Tá bom Deixa eu ver O que mais Que tem aqui Você é quem? Rini Eu sou abago Tá bom Eu acho que aqui Fica o nome Dos apoiadores Mesmo E é isto Tem uma mesa aqui De uma maneira Deixa eu ver Em homenagem A doutora Gina Diceka A qual Sem Sun Heaven Ah Sem a qual Sun Heaven Nunca teria sido Nunca teria existido Bonito Tô olhando Pra ver se tem alguma coisa Tá Foda-se Então esse lugar aqui É tanto faz Como tanto fez Eu só tenho que Sete mil de ouro Chat Anota aí Sete mil É uma grana Mas sete mil Que tipo de Starry Vale é esse? De fada Olha Eu sou uma sereia Meio dia Vou fazer o que? Vou descer mais um pouco Na Eita As crianças Baga Eu preciso da sua ajuda Mas você tem que manter Esse segredo Você promete que não vai contar O que que aconteceu? Desculpa Eu preciso que você me prometa Que não vai contar Tá bom Meus pais tem me cobrado Pra ser mais responsável Ultimamente Eu acabei perdendo Meu caderno Tem todos os meus trabalhos Colares dentro dele Você pode me ajudar A encontrar? Vou procurar Caderno de anotação de top Eu preciso de farinha também Os meus brother Ó Vamos fazer o seguinte Ó a bruxinha Rabuda Eita Rabeta que voa Será que ela vai gostar de rosas? Oi Eu queria dizer Que Caterine É um nome adorável Aí eu aqui Pensava que eu era encantadora Estou feliz de ver Que a nossa mais nova vizinha A nossa mais nova vizinha Não é apenas um pau na lama Que isso? Você esperava que eu fosse Um pau na lama? Na verdade não É que a maioria dos agricultores Que eu conheci São tão espiritu... Não são tão espirituosos Quanto você Prometo que falo De uma boa maneira Eu vou te dar um presente Vou te dar rosas Azuis Aposto que posso encontrar um uso Pra essas rosas azuis Em algum lugar Ela não gostou muito Foi um presente ok Gente Ou vai ser o emo Ou vai ser a bruxinha Rabuda Eita rabeta que voa Estou trabalhando com isso No momento Eu consigo descer até aqui E aí vou tentar Ir mais a fundo Assim que der A gente precisa quebrar pedra Até dropar a chave Chate Vamos lá Uai Ou com ar de metal É bem mais rápido Que com ar de ferro Assim Assim a parte boa É que eu vou farmar uns cobre E eu vou fazer mais chave de cobre Pra descer mais aqui Mas agora essa parte Ela é mais terap... Dropei Essa parte ela é mais terapêutica mesmo Chate A gente vai ter que ficar fazendo isso Pra dropar chavinha Pra abrir portãozinho É uma parte mais terapêutica De ficar indo e dropando Mas vai ser bom Tá zica O Stardew Valley de fada Tá Eu gostei muito até então E ele tem uma progressão Um pouquinho mais rápida Que o Stardew Valley Né Normalmente tem Então pra mim Eu achei melhor Pra mim É uma progressão Num ritmo mais legal Mas aí Opinião pessoal Dropei Dá ali Olha o ritmo da gata Eita Tô doido pra ver a parte De RPG De combate Magia Etc É Eu acho que eu não vou usar magia Por hora Eu vou usar Espada Mas tem toda a árvore De skill de magia É Tem Mano Tem Tem Como usar besta Jogar de elfos E usar arco Que o arco fica pica A musiquinha da caverna É bem legal também Já dropou Já Eu acho que você só vai Abrir Se você usar uma de cobre Lá na frente Eu acho que você só vai abrir Um quadradinho E aí você vai ter que abrir Os outros no caminho Pra chegar naquele Que você deixou aberto Eu acho que não vale a pena Tá ligado Eu acho que você consegue Deixar o portão aberto Fixamente lá na frente Só que você vai ter que pegar A chave enferrujada No caminho Pra chegar nele Como funciona o multiplayer Eu imagino que seja Na mesma pegada No multiplayer Do Stardew Valley mesmo Ó Começou a aparecer inimigos Na caverna agora Vamos ver Ai Fiz ataque em conjunto Com os filha da puta E nada de ferro hein Nem sei em qual nível Estamos Vamos mais Dropou Vamos lá O que eu tô fazendo agora É pegar cobre Pra fazer várias chaves Pra abrir o caminho Mais pra baixo Pra eu tentar conseguir Chegar na área do ferro A área do ferro Vai ser importante Pra eu conseguir farmar O que seria bom É fazer uma espada de ferro Seria bom É fazer uma armadura De ferro Muitas coisas de ferro Seriam bem importantes A essa altura do jogo Ai Tá Ele dá esse ataque Independente Ok Vamos saber Dropou Vamos darle Ó Já tô no 8 Realmente deve ser Só no 10 Que abre Pra ferro Dá pra ter Essa casa No game Quando ela dá A minha casinha Tá muito Michuruca Ainda porque eu não pegue Mas dá Nossa Dá pra pular Por cima da lava Aqui Não Mas é que tem que ter Sangue de barata Pra fazer essa jogada Eu não vou não Será que não tem Muitas opções Na real Acabei de perceber Ai O bicho vai me matar Meu Deus Morri Morri Eu morri Ganhei o ativamente Por morrer Onde eu tô? Mano Nossa Se eu perdi Meus loot Fudeu Eu vou lá embaixo Buscar Meu nome é Bagua Eu moro aqui Você parece estar bem Você tá salvo no hospital Não precisa se preocupar Ô senhor Hornheit Você estava em mau estado Quando foi trazido pra cá Mas você é duro Parece que tudo que você Realmente precisava Era um descanso Eu acho que eu morri Obrigada doutor E as minhas coisas Os meus objetos Eu ainda tenho objetos Aparentemente Será que eu perdi Alguma coisa Além de dinheiro? Não sei Opa Lin Tudo bem? É... Vou te dar um presente Maçã Hehe Eu não sei Se eu perdi Alguma coisa Mas Agora foda-se Jun Oi Olá Bagua Tenho um dia maravilhoso Que isso Maravilhoso só você Desculpa Ai eu preciso comprar sementes Semente 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 Se não mentir Fale a verdade De que árvore Você nasceu Opa Fala comigo Meu bom Eu preciso comprar Mais sementes Eu vou comprar Putz Cinco de chocoberry Cinco de armoranto Stormelon Vou comprar Nossa Cara Essa aqui Vou fazer meu rolê Aqui meu querido Vou ir comprando Sabe Algumas Aqui e lá Pra pelo menos Eu falar Que eu tô plantando Mas tá caro Sua semente Pensa sobre isso Putz Eu tava guardando Dinheiro Pra comprar O galpão E os animais Eu esqueci De um detalhe Importantíssimo Do meu dia a dia Eu tinha que guardar Um dinheiro Uma sereia Confia Eu sou uma sereia Olha Não gostou Me processa Fofa Tá Vamos lá Broca? De onde que eu peguei Broca? Broca Encher minha água Esse rabão Meu rabão De sereia Ixi Tô plantando Um negócio estranho Os negócios É diferenciado Aqui Certo Cinco Certo 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 Que satisfatória a plantinha crescendo. Vai ser satisfatório quando tiver mais plantinha crescendo aqui. Mas por enquanto estou trabalhando dentro das minhas limitações. Dentro do que o espantalho consegue proteger. Nossa, aqui vai dar merda. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais suco de frutas. Eu vou vender cinco trevos. Eu não faço ideia do que é broca. Pra que eu usaria. Mas eu vou guardar. Eu preciso ter coisas que podem ser úteis. Por que eu não consigo ler esses livros? Vou guardar um dois e um três. Chat, vem comigo. Eu vou guardar dez de cada coisa. Porque dez é um número importante. Então, das coisas que eu plantei, eu tenho que guardar dez. Porque sempre precisa. É sempre necessário. É impressionante. Então, ó. Isso aqui que sobra eu posso vender. Isso aqui eu posso vender. Aqui eu posso vender. Vou precisar de mais madeira. Depois eu preciso fazer mais barra de cobre. Pra fazer mais chave de cobre. Vem comigo. Vem comigo. Deixa eu me livrar desses livros aqui também. Tá, ó. Existem algumas coisas que eu vou guardar. Só pra vocês entenderem. Existem algumas coisas que eu vou guardar. Porque tem aqueles Snorlax gigantes espalhados pelo mapa. Que eles pedem dez disso, dez daquilo, dez daquele outro. Então, eu acho que é uma boa ideia guardar um pouco de cada coisa. Principalmente das coisas que eu planto, que eu cultivo. Se for pra ter, tem que ter pelo menos dez de cada. Importante esse detalhe. Por que dez, Gabi? Dez é bom, né, mano? Aí, o que a gente tiver extra, acima de dez. A gente vende. A gente, sabe, faz o rolê ali. Dez é um número legal. Então, a gente vai começar a ter dez de cada bagulho. Das coisas que eu tô colocando aqui dentro, eu vou ter sempre dez de cada no inventário. E aí, o que sobrar? A gente vende, a gente faz suco, a gente... Mano, faz o que for. Não importa. Mas tem que ter dez. Porque a gente vai precisar. Seda. Seda é bom também. Aí, o que a gente não precisa ter dez de cada, a gente guarda no outro baú separado. Tipo, esse bonequinho de pelúcia. Eu vou botar no quarto, na real. Essa abelha. Eu não sei o que eu vou fazer. Essa abelha, não. Essa... Não sei o que eu vou fazer com essa mosca. Vou deixar ela aí por enquanto. Carvão é um material que a gente vai usar pra caramba. Então, não pode ter só dez. Essa madeira também. Essa madeira também. Vou deixar as madeiras aqui alinhadas. Assim como eu vou deixar as pedras alinhadas aqui também. Aí, tem que ter cobre. Aí, a gente vai ter aqui... As ferramentas que já deram o que tinha o que dar, dá pra descartar também. Esse aqui, eu ainda não posso equipar. Vou deixar aqui. Isso aqui vai vender. Isso aqui vai vender. Fertilizante. Eu vou ter que fazer um outro baú pros fertilizantes. Essas coisas aqui. Eu vou ver como é que eu vou usar isso aqui. Essa ração também. Essa seiva de mana. Hum. Ah, ficaria bem em um museu. Ok. Esse ovo pintado, eu não sei o que eu faço com ele ainda. Ah, essa seiva de mana tem que ir pro museu, chat. Que mosca. É uma voe. De fato, é uma voe. Você não mentiu. Essa cerca de madeira é material. Então, fica aqui também. É uma voe. Certo. Os materiais ficam aqui. Bom, tendo 10 de cada bagulho... Bagulho. Cabe bastante coisa no peito. Então, claro, cabendo muita coisa dentro do peito, mano. Preciso dar uma melhorada na minha casa. Ela tá meio feia mesmo. Enquanto vai ser isso aqui, coitada dessa casa. Isso aqui vai ter que ir pro museu. Os peixes só tão no meu inventário porque eu preciso lembrar deles. Preciso lembrar de pescar. Tá. Posso vender algumas coisas. Tá. E é isso. Vai dar bom, chat. Confia. Amanhã é um novo dia. As coisas velhas e enferrujadas podem ir pro lixo. Hum... Deixa eu ver uma coisa. Ah-ha! Maçã é bom ter pra caralho no inventário mesmo, carregando no dia a dia, pra dar de presente pros NPCs, que eles gostam de maçã. É, pra fazer suco, que o suco dá dinheiro. Mas vou botar essas duas aqui pra fechar as nossas 10 maçãs no inventário. Eu vi Stardew Valley e vim correndo. O joguinho é a vibe de Stardew Valley, só que de fada. Eu achei muito pica. Simplesmente confortável. Meu Deus, eu esqueci minha panqueca. Eu botei meu resto de panqueca pro lado pra pular corda com aquele bicho filha da puta. E minha panqueca murchou. Nossa, ela tá fria e murcha agora. Porra! Ok. Deixa eu já regar essas plantinhas que sobraram aqui em cima. As POB. Abandonadas. Nossa, eu tô pensando tanto num galpão, numa ovelha, num porco, numa vaquinha. Fabricar uma maionese e Stardew Valley. Ah, não é Stardew Valley. Já viu algum desses Stardew Valley tão bom quanto o original? Esse aqui, pra mim, tá sendo um pouco melhor do que o Stardew Valley em alguns aspectos, honestamente falando. Mas eu tô muito no começo do jogo ainda pra alegar isso com todas as minhas certezas. O que falta muito nesse jogo é mais a parte da tradução, porque ele foi meio que traduzido meio Google Translate, assim, sabe? Então você tem aquela tradução automática meio... Dia 10! É aniversário da Lynn. Chate, é aniversário da Lynn. Dia 10. Porra, lembrei disso na hora. É aniversário da Lynn. Certo. Vamos lá, então. Vamos regar nossas plantas com calma, parcimônia. Rega, rega, rega. Coisa show. Rega com alegria. Na real, eu reguei a planta que já tava pronta pra colher. Mas tudo bem, tudo bem. Melhor que nada, né? Dia 10, aniversário da Lynn. Terça-feira. Vamos regar... Regar... Regar nossas plantas e dar um alô pra ela. O que a gente vai dar de presente? Maçã. Que maçã não tem erro. Todo mundo gosta nesse jogo de uma maçã. O que é isso? Armoranto. Essa flor. Tá bom. Vou deixar a terra pronta aqui pra outras sementes. A gente vai ter que guardar esses armoranto porque a gente tem que ter fruta de época na próxima estação. Eu aprendi isso com o Stardew Valley. E é sempre bom ter uma reserva porque você vai precisar. E quando você precisar, você vai ficar muito puto que você não plantou na estação anterior. Tem algum regador automático? Eu tô procurando isso ainda. Tô buscando. Irmãos e irmãs, esta noite é a noite onde os frutos do nosso trabalho sombrio vem à luz. Vamos contemplar o ritual e convocar o imparável. Ao ler a carta, você percebe que ela não foi interessada a você. Seria melhor entregar essa carta perdida pra Tônia. Oxe. Tá bom. Vou ter que ver a Tônia hoje. Olá, Bobo. Eu sei que vou se preocupar nesse sal ainda, mas não sei que esse sal é um pouco mais na minha vida que eu consegui dirigir a papo essa. Eu sei que vou perguntar que ela é tão fácil pra estudar. A Linn é perfeita. A gente tem que encontrar ela. Tá com a única coisa. Eu não tenho que comer muito, muito legal. Eu não tenho que ir em direção mais feia. Não tem que deixar. Acabou um incidente mais que eu vou aproveitar as maçãs. O Ju me deu maçãs pra eu dar de presente pra Linn. Perfeito. Amo ele. Lindo. Muito foda. Deixar essas barras aqui, então. A gente tem que dar feliz aniversário pra Linn. A gente tem que dar feliz aniversário pra Linn. Dar um presentinho pro Jun. Fazer a sidequests. Importante. Encontrar a Tônia pra devolver a carta pra ela. Maçã. Oi, Isa. Oi, Isa. Eita, mas e isso aqui? Show. Tem frutinho no chão e tudo que é canto. Tá. Olha a nossa bruxinha rabuda e tarrabeto que voa. Vou dar essa baga pra ela. Bago te dá uma baga. Aceitas? E se ela odiar meus bagos? Ah, ela adorou. Ufa. Eu tenho que encontrar o Jun. E eu tenho que encontrar a Linn. A Linn é aniversário dela. Então, vamos lá na forja primeiro. Oi, Isa. Eu profetizei que a nova era ia chegar. Eu profetizei. Vou comer meus moranguinhos. Linn. Feliz aniversário. Não é o que eu queria pro meu aniversário, mas tô feliz que você tenha se lembrado. Nossa, vai tomar no seu cu, então. O que você acha? O que você acha? Nossa, mano. Achei morro. Caralho. Fui. Dei presente de aniversário, ela pega o presente e fala, é, não é o que eu queria, né? Mas valeu. Pelo menos você se lembrou. Eu sou fazendeira. Ela achou que ela ia ganhar um quê de presente? Quer ver? Vou dar uma maçã pra Lúcia e ela vai achar do caralho, ó. E aí, Lúcia? Aí, ó, viu? Adorou. Vou dar uma maçã pro Jun? Ele vai achar do caralho. Eu vou até pegar, ó. Eu vou pegar uma do chão aqui, ó. E eu vou dar pra ele. Ele vai achar foda. Ali, ó. Ficou feliz. Eles são honestos, né? Nem pra fingir que ficou feliz com o presente. Então, mano, cadê os bons modos sociais dessa galera? Eita, e essa criança aqui? Melissa. Mamãe disse que os chuveiros de primavera trazem... As chuvas de primavera trazem flores de primavera, mas eu não quero ficar com chuva. Eu devia guardar a chuva dela só pra... Só em caso, né? Just in case. Eita, esse caderno aqui. É o caderno... Puta, achei o caderno do top. Quem é você? Grinson. É o Verdison. Alguém traduz o nome dele pra Verdison, por favor. Todos os anos é a mesma coisa. As pessoas visitam aqui muitas vezes, então precisamos plantar grama nova na primavera. Ah, bem. É fácil o suficiente. Basta deitar as sementes fora e deixá-las crescer. Verdenildo. Verdenildo é bom também. Verdison, Verdenildo. O que vocês quiserem, chat. Esse é bom mesmo. Oi, Bel. Esse jogo é maravilhoso. É o Stardew Valley 2. Oficial. Opa, Albert. Com licença, você tem um tempinho eu perdi algo muito querido pra mim. Ô, o que você perdeu? Fui dar uma caminhada na floresta, na floresta leste. Trouxe minha espada pra proteção. O monstro pulou no arbusto e me assustou, então eu corri de volta pra cidade. Eu suponho que soltou todo o meu cinto quando eu corri. Tá bom. Eu procuro sua espada. Eu vou ter que ir pra lá uma hora mesmo? Eita, meu pai. Bel, eu já aceitei que isso aqui vai me destruir. Tem até um emo gostoso. Parece o Sebastian. Tem uma bruxinha rabuda. Cadê a menina bruxa? Aqui, ó. Tem um emo gostoso. Simplesmente, atenção ao emo gostoso. Outra mulher bonita. Puta merda. Oi, Anny. Você quer uma maçã? Não, eu quero te dar uma maçã. Não quero nem conversar, só quero te dar uma maçã. Uma maçã? Se você tá tentando me conquistar, eu certamente espero que você possa encontrar um presente melhor, mas não vou dizer não a ele. Que isso? Caralho, ela foi grosseira comigo. Ai, meu Deus. Deixa eu ajudar ele. Ele tinha perdido o caderno. Oi, Top. Tá aqui seu caderno. Ele me deu dinheirinhos, XP, pedra e biscoitos. Hum... Eu quero XP de exploração. De cultivo já tá legal, já. Fazer com o Sebastião e com a Abigail no outro save. Mano, eu vou te mostrar a bruxinha rabuda aqui e ela. Aqui tem duas que são bruxa. Essa aqui é bruxa. Essa aqui é maga. Eita, senhor. Ô, Lúcia. Simplesmente Lúcia, a prefeita. E tem a... Tem a Ferreira. Aprendiz de Ferreira. Aquela lá é um perigo. As pessoas da cidade cansaram das suas maçãs. Não, todo mundo nessa cidade gosta de maçã. Quem é esse aqui mesmo? Ah, é o médico. Até o médico é gostoso. Ah, ele aceita presente. Ô, vem cuidar de mim, senhor. Você quer uma baga? Quer os bagos? Bagas são uma ótima coisa pra forragem. Apenas certifique se não está comendo nenhuma venenosa. Tá bom. Mas ele gostou, ele gostou. Nosso coração subiu um pouco. Eu já interagi com esse moleque? Acho que não. Ei, você quer conquistar o coração do seu verdadeiro amor? Venha ver o que há de novo na loja de romance da Cintia. E eu esqueci o que ela mais me disse pra dizer. O que ela me disse pra dizer. Porra, dá pra eu dar um presente pro Nathaniel? Ô, Nathaniel, tem um negócio pra te dar. Ah, ele, olha, ele ficou feliz que eu dei bagas pra ele. Ele gostou das minhas bagas, pelo menos. E aí, Raimi? Opa, o que você faz aqui? Eu sou um casador, por isso estou sempre no deserto. Você tem que ter cuidado com as costas ou algo desagradável pode aparecer diferente. Ah, de repente. Tá bom. Eu fui grosseira com ele, de graça. Só pra ver. Dá um presente pro Pinto? O Pinto não aceita presente, mano. Infelizmente. Aqui tá a loja de pets. Ó, custa... Meu Deus, todo dia tem pets diferentes. Dá pra ter um mini dinossauro? Eu volto aqui o outro dia. Eu quero ter um cachorro. Hoje tinha coelhos e dinossauros. Amanhã, quem sabe? Esse senhorzinho varrendo a calçada é um amor também. De quem que é essa casa aqui? O antigo café precisa de umas reformas. 80 tábuas de madeira e 6 mil de ouro? Porra, isso aqui vai demorar um tempo pra rolar, hein, galera? Primeiro eu preciso de um estábulo, com licença. Mas eu vou reformar o antigo café. Pode deixar comigo. Tô fofo. Nossa, esse jogo é muito bom, senhor. O que eu tô fazendo da minha vida? Já tá mó tarde. 1h30 da manhã. Já meu namorado aparece se questionando se o Sebastian tomou o lugar dele mais uma vez. Ele aparece e pergunta Já me trocou pelo Sebastian de novo, amor? Falo não. É o Jun. Simplesmente o Jun. O pescador quer uma ajuda. Ei, fazendeiro, você tá indo pra biblioteca? Por que a pergunta? A Amanda deixou o livro no meu bar ontem à noite. Quem é a Amanda? Eu realmente não tenho tempo pra devolvê-lo, mas sei que ela adora este. Ah, eu levo, eu levo, eu levo. A biblioteca é logo aqui. Deixa comigo. Ah, por dinheiro XP? Faço loucuras. Fora que o Jun deve estar na biblioteca e aí eu vou lá e vou dar uma beijada nele. Cheirosa. O Jun Kuk. Ô, Amanda. Ah, você é a Amanda. Ó, você perdeu o seu livro. Ah, me dá a XP de pesca, me dá. O Jun. Tá contando história pras crianças. Jun, você quer casar comigo? Ele tá sentado no sofazinho contando história pras crianças. E o Padeiro? Padeiro, você quer bago? Eu vou dar bago pro Padeiro. Padeiro, você quer minhas bagas? Olá, fazendeiro. Estão todos chamando você de fazendeiro agora? Eu poderia simplesmente chamar o de bago, se preferir. É, eu quero te dar... Ai, eu não tenho mais minhas bagas, Jun. Você aceita um livrinho? Roma, origem de Samheaven e Helios livro 2. Isso é um presente. Caralho, ele gostou. Ele gostou do livro. Nossa, eu vou dar o outro livro pro Jun amanhã. Se o Jun não ficar feliz, eu vou chorar. Mas calma, eu acho que o livro é um bom presente pra dar no aniversário. Quando é o aniversário do Jun? Pera. Aniversário de Darius. Eu nem sei quem é Darius. Mas foi no primeiro dia. Aniversário da Lynn. Dia 13 é aniversário do Nathaniel, o guarda. Dia 24 é aniversário do Claudio, que fica lá tocando, sei lá, piano, violino. Festival das Lanternas. Não sei o que é. Aniversário do Liam é no dia 10 do verão. Tem festival de música. Tem aniversário da Lúcia, da Caterine, da Iris. Certo? No outono, o Donovan fazendo. Nem sei quem é Donovan. Nem sei quem é Sheila também. Tá. O médico. O Halloween, certo? A Van. Não sei quem é Van. O Jun. O Jun faz aniversário no inverno. A Anne faz aniversário no inverno. A Kitty faz aniversário no inverno. Perfeito. Quem é Darius? Vou ter que descobrir quem é Darius. Chate. Vou começar a preparar meu lugarzinho pra ter um celeiro. Ai, Gabi, mas você nem tem dinheiro pra ter um celeiro ainda. Eu sei. Mas isso não vai me impedir. Os cookies. Eu vou guardar dentro de casa. Isso aqui eu esqueci de deixar no museu. Lembrando que eu tenho que ter 10 de cada item. Ai, eu não encontrei a Tônia. Eu tenho que devolver isso ali pra Tônia depois. Feijão das Lanternas é um dos melhores eventos do Genshin. Espero que seja um bom evento nesse jogo também. Tá? Receitas eu vou guardar dentro de casa. E agora o negócio é o seguinte, Chate. Eu vou fazer suquinho. Pra deixar aqui pra vender. Depois. E agora eu vou fazer uma coisa espetacular. Até a noite. E essa abelha já começou a dar bom? Não sei nem como é que usa. Vou deixar ali por enquanto. Agora eu vou fazer uma coisa espetacularmente boa. Matar bicho na floresta. Vai tentar pegar um mini dinossauro? Ah, um mini dinossauro acho que não. Não me interessou tanto assim não. Se eu precisar cortar umas árvores, tem umas árvores pra cá. Vamos ver o que tem aqui em cima. Certo. Certo. Já spawnou mais? Tá bom então. 4 da manhã, Bagi pro match. Calhou de abrir o Stardew Valley de fada. Mano, calhou do Stardew Valley de fada ser muito foda. Ai, deixa eu upar minhas habilidades. Habilidade de combate. Habilidade de fada ser muito foda. Habilidade de fada ser muito foda. 3 pontos disponíveis. receba gratuitamente alimentos para animais no correio de kit a cada domingo mas eu não tenho animais ainda mas já vou pegar as rações quero as rações já de presente no correio sempre bom é nível 15 de exploração vamos calhou de eu estar jogando um Stardew Valley de fada que tem um emo eu vou ir avançando aqui na floresta hoje não tenho nada a perder queria tanto o moletom da Bárbara eles os moletons ainda vão ficar disponíveis mais um tempo à venda só daí não vai ter a promoção do pôster e a promoção de de compra o moletom ganha uma camiseta pelo menos o do compra o moletom ganha uma camiseta não por enquanto o pôster aí o pôster fica vou te esconder os no momento se essa rua se essa rua fosse minha eu mandava eu mandava ladrilhar com pedrinhas com pedrinhas de brilhante só pro meu ai só pro meu amor passar ó tem mais um lugar com as pedrinhas aqui em círculo mano que eu não sei exatamente o que significa uma cara de que eu vou morrer aqui será que eu consigo ela me bateu pelo pelo changas eu vou é voltar se essa rua se essa rua fosse minha eu mandava ladrilhar com pedrinhas com pedrinhas de brilhante se eu tivesse uma rua que fosse só minha eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante só pro Jun passar se eu me ouvir isso ele chora é tudo 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 Eu precisava de seda pra construir Alguma coisa que eu não lembro que era Mas já vou pegar os materiais aqui Caso eu precise Hum, pra fazer fio Eu precisava de seda Fazer o bagulho que faz fio Certo Chat Agora é um momento maravilhoso Pra eu vender suco e pensar no dia de amanhã Eu preciso muito Chat Eu preciso muito Começar a ganhar dinheiro nesse jogo Não dá pra ser uma fodida Por tanto tempo Tá na hora de começar a fazer dinheiro Não dá pra ser uma fodida por tanto tempo Essa é a minha declaração Tá Pra eu fazer tecido Eu preciso de três sedas Pra eu fazer uma rede de pesca pequena Eu preciso de duas sedas Placa de madeira Pedra Pra fazer uma rede de pesca grande Eu preciso de pedra Placa de madeira E cristal de água Pra fazer luvinhas coloridinhas Tenho que usar tecido Tem que usar tecido e comidinhas Lenço Meias Jogar cobertor Apesar do nome não se deve jogar cobertores O que é isso? Tá Vou precisar de algodão Manta de hélio Um cobertor Com imagem de hélio Sun dragon Tá Dá pra fazer umas coisas ali Pra ganhar um dinheirinho Então Ok Certo Bom chat Eu acho que a melhor coisa Que eu posso fazer Tem coisa aqui na praia Pra eu pegar pra vender A melhor coisa que eu posso fazer No momento Infelizmente É realmente comprar mais semente Plantar e ir cultivando elas Durante a primavera Eu tô no dia 10 da primavera E eu vou conseguir vender um monte de coisa No fim da primavera E aí vai ser isso Por enquanto Eu ainda não sei fazer um irrigador Automático Nem sei quando eu vou aprender A fazer isso Ah Eu queria conseguir comprar um animal As missõezinhas não dão ouro não Não Mas Não dá muita coisa Dá pouquinho Mas não é Não é sobre Exatamente isso É tipo Eu não sei como que eu consigo Comprar animal Porque ali Dá pra eu fazer um celeiro Indo na prefeitura Só que o celeiro É pra comportar Mais animais Então eu deveria conseguir Comportar animais Pelo menos alguns Tipo umas galinhas Só que eu não vi galinha Pra falar a verdade Parando pra pensar Não vi galinha Verdade Eu não vi galinha Vi galinha Não vi galinha Nossa Eu preciso pescar Tem peixe aqui Não tem As missões do quadro Ah não Aquelas Aquelas ainda não Ainda não tenho tempo Pra elas Parecia ter visto Um peixe aqui Mas não tenho certeza Puxa Eu não tô conseguindo jogar O que que aqui funciona E ali não Vai à distância do lugar 9,50 ainda Dá pra pescar A busca A busca Pela galinha A busca A busca A busca A busca das galinhas Peixe Olha ele dá um bait Grudou Ai Era um peixe Muito difícil O que é isso Eu vou tentar pescar De novo Ai Eu vou tentar De novo Eu quero muito Pescar Esse peixe Por favor Peixe Não vai embora Eu passei tão pertinho Agora Eu passei bem pertinho Ai Meu Deus É 11,10 Não vou conseguir Vou conseguir 11,20 11,20 11,20 Eu não sei Que peixe é esse Mas ele é muito Difícil De pegar Mano Eu não sei Que peixe é esse Eu não sei Que peixe é esse Eu não sei